Música Está começando o nosso encontro de fé Que bom podermos estar juntos novamente Que bom poder destacar o nosso ato de agradecimento a Deus Pelo dia que tivemos, pelos problemas que passamos Pelas dificuldades que existiram Estamos nós, frente ao Senhor, bem e agradecendo É o instante que passamos por todas as dificuldades E colocamos acima de tudo um cântico de louvor ao Santo Nome de Deus Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração Contarei as tuas maravilhas E alegrar-me-ei Ficarei muito contente em ti Para cantar louvores ao teu nome E uma vez mais pela força que tu me concedes Poder agradecer e dizer Que extraordinário e bondoso é o nosso Deus O certo é que No momento em que pensamos Nas pessoas que se dedicam a Deus Daqueles que Buscam acima de tudo Abrir um espaço no seu tempo dedicado As coisas materiais E nós nos lembramos aí que A partir do momento em que acordamos Até o final do dia Os minutos, as horas se passam E acabamos percebendo que Não nos lembramos de Deus Mas encontramos pessoas Que atentamente Tem hora marcada Tem momentos certos Para abrir um espaço nos Transcursos Dos momentos de sua vida Para poder Verdadeiramente Agradecer a Deus Conheço Uma senhora Uma nossa irmã Na distância Que tem O seu despertador Marcado em hora certa À sua frente Ou Nas dificuldades da cozinha Ou nos cuidados Com a limpeza da casa Onde aquela mulher Se preocupa em fazer O despertador Tocar Para ela poder dizer Senhor Eu vos agradeço A lembrança Que tu fazes Em minha memória E minha mente Para minha alma Se alegrar E poder dizer Que tu és bom E a tua misericórdia Dura para sempre Nos lembramos aqui Que o próprio Filho de Deus O Senhor Jesus Tinha momentos Em que ele parava Se refugiava No monte No monte Das Oliveiras Por exemplo Num momento muito difícil Em que ele sabia Decididamente Que as horas Mais difíceis Apareceriam Em sua vida Ele pediu O auxílio Dos apóstolos E foi lá Ao monte Das Oliveiras Para orar E o que aconteceu No momento em que Acreditamos nós Tomado por uma angústia Muito grande Porque ele dizia Pai Se for Possível Afasta de mim Este cálice Ou seja Afasta de mim Essas dificuldades Do momento difícil Que eu vou passar Mas dizia também Imediatamente Mas seja feita A tua vontade E não a minha E aí O Senhor Numa manifestação De um grito De socorro Pedindo a fortaleza De Deus Todo poderoso Pedindo a Deus Que Falasse com ele Ele desse forças E acima de tudo O entendimento Para ter que passar O que passou Ele se pôs De joelhos E começou a orar E no instante Em que nós Estamos falando Do ato Importante De louvarmos A Deus No momento Em que nós Estamos exemplificando O nome de uma mulher Temente a Deus Mas que acima de tudo Sabia que ela Se alegraria No momento Em que se lembrasse Do todo poderoso No instante Em que Ela se preocupava De hora Em hora Em ter despertado Seu tempo Para conversar Com Deus E aquele relógiozinho Tocava Assim que tocasse No momento Em que ela fazia A sua mensagem A sua oração A sua conversa A sua lembrança Com Deus Ela botava O relógio Novamente Nos pontinhos Certo Adiantado Para uma hora Para ela Ter aquele Despertar De falar Com o Senhor E naquele momento Em que Jesus Estava no Monte Das Oliveiras Que se prostrou De joelhos Que começou A conversar Com o Pai Quando ele dizia Se possível Afasta De mim Essa dificuldade Essa titeza A morte Que eu vou passar Revelando Deixando Tentando Tirar De ti Aquela Angústia E acima de tudo Aquela tristeza Ele Fortalecia E dizia Mas Seja feita A tua vontade E não a minha E os apóstolos Ele convidou Para que Sentimos nós Pudesse-se cumprir Aquilo Quando dizia Onde mais de um Estiver reunido Em meu nome Eu estarei Entre eles Ou seja Eu vou lá Conversar Com o Pai Ajudem-me A ficar Numa comunhão Perfeita Ou seja Numa união Perfeita Com Deus E o que Os apóstolos Fizeram Cada um Sentou-se Num canto Outro se Deitou Dormiram E roncaram E roncaram Gostoso Enquanto O Senhor Jesus Derramava Lágrimas De sangue Esta é a importância Do momento Que O nosso Encontro De fé Está Tentando dizer A você Do nosso Agradecimento Da nossa Alegria E chamando você A participar Dela Para podermos Entoar Um cântico De louvor Ao Senhor Louvar-te Ei Senhor De todo Meu coração Estou te louvando Ensina-me A contar As suas Maravilhas Alegrar-me Ei E exultarei Em ti Falando Do teu nome E louvando O Altíssimo Deus E aí Nos lembramos Que o Senhor É na realidade O alto Refúgio Do oprimido É o momento Em que até A voz Muda Quando pensamos Que realmente O Senhor É o nosso Alto Refúgio Refúgio Nas horas De tribulação Refúgio Nas horas De dificuldades E por que não Dizer de uma Forma muito melhor Refúgio Importante Se estivermos Num instante Alegre De nossa vida Para poder dizer Ah Senhor Vou parar Um pouco Para poder Dizer a ti Eu vos Agradeço Esta alegria Que está chegando Até mim Eu sei Senhor Que em ti Pois confiam Os que conhecem O teu nome Porque tu Senhor Não desampara Os que te buscam É momento É momento de repetirmos E de buscarmos Aqui A palavrinha Que está Norteando Nosso encontro De fé Nesta hora Neste momento Neste dia Cantai Cantai louvores Ao Senhor Que habita Em Sião Dizei aos povos Proclamai aos povos Os feitos Do Senhor Contai Verdadeiramente As suas maravilhas É um instante Em que É preciso Se fazer Um treinamento Uma lembrança Um pormenor Importante De nossas vidas Da mesma Maneira Como Nós temos Hora certa Para nos alimentar Ai de nós Se deixássemos De nos alimentar Como é que Ficaríamos Nós E o sentido De louvor A Deus Tem um significado Muito importante Compadece-te De mim Senhor Que vê Sofrimentos Que nos Reduzem A zero Em horas Em que Não Esperávamos As palavras Do Senhor São palavras Puras Como a prata Refinada Sim Ele nos Guardará Porque Certeza Temos Que a sua Palavra Não muda E permanece Para sempre Interessante Que Já se passaram Mais de dois mil Anos da vinda Do Cristo Jesus E as suas Palavras São as mesmas Num sentido Assim Em que Renovam As esperanças E a certeza Absoluta Que o Senhor Nosso É magnífico Em toda A extensão Da terra E fala Com as pessoas Me lembro aqui De um menino Que Conversando Com seu pai E com sua mãe Depois de perceber Que O pai E a mãe Estavam buscando Um instante De meditação De conversa Com Deus Ele Perguntou Pai Por que Que você está Quieto Assim Por que Os olhos Da mamãe Derramam Lágrimas E O pai Disse ao filho Porque o Senhor É a minha rocha O meu libertador A minha casa A minha cidade Forte Aí o menino Perguntou Mas se Você não pode Ver Deus Como você pode Saber que ele Está te ajudando Em linguagem Mais simples O menino Perguntou Se você não Pode ver Deus Como é que se Entende que ele Está te ajudando Um menino De seis anos De idade Perguntava Ao pai E o pai Respondia Você Não precisa Ver a Deus Para saber Que ele Está nos ajudando Basta Assim Sentí-lo Em nossos Corações E antes Que pudesse Dizer Mais alguma Coisa O menino Encontrou A sua Própria Resposta Demonstrava Ao pai Que numa Criança De seis Anos Deus Estava Falando Com ela Na sua Linguagem No seu Entendimento No seu Jeito De ver As coisas E se Cumpria Uma palavra Que o senhor Jesus Na verdade Nos ensinou Quando Passando Por uma Praça Pública Viu Viu as Pessoas Conversando Uns Comentando Isto Outros Comentando Aquilo Mas na Realidade Dos fatos Como as Pessoas Fazem Ainda Hoje Todos Todos Comentando As Dificuldades Os Momentos Maus Da vida Daqueles Que estavam Errando E o senhor Jesus Não gostou Disso Estavam Murmurando Falando Da vida Alheia Então Pegando Uma Daquelas Crianças Ergueu A Nos Seus Braços Levantou Alto E Disse Uma Notícia Importante Que Lembramos Aqui Agora Quando Falamos Deste Menino Que Conversava Com O pai Se Vocês Não Fizerem Ser Igual A Esta Criança Não Ganhareis O Reino Dos Céus É Com Elas Que Pela Sua Inocência Deus Fala Estava Agora Conversando Com Aquele Menino De Seis Anos Porque Dos Lábios Daquele Menino Saiam Palavras Novas Ele Olhou Sorriu E disse Para o Pai Se Você Não Pode Ver Deus Como É Que Você Está Sabendo Que Ele Está Te Ajudando Não Foi Esta Pergunta Feita O Pai Respondeu Você Não Precisa Ver Deus Para Saber Que Ele Está Te Ajudando E Aí A Resposta Extraordinária De Sabedoria Daquele Menino Sabe Pai Eu Acho Que Deus Deve Ser Como Uma Estrada De Ferro O Pai Abriu O Os Olhos E O Pai Abriu O Pai Deve Ser Como Uma Estrada De Ferro E O Menino Sorriu E Disse Você Me Ensinou Porque O Maquinista Não Pode Ver Muito A Frente Mas Ele Continua Conduzindo O Trem Porque Ele Sabe Que Estão Nos Trilhos Da Estrada De Ferro E Aí Aprendemos Com Este Pai E Com Esta Mãe Precisamos Estar Nos Trilhos Da Palavra De Deus O Menino Está Certo O Rei Davi Fazia Comparações Importantes Para Explicar O Auxílio Que Deus Nos Concede Ele Comparou Deus A Uma Rocha E A Uma Cidade Forte Jesus Também Usava Comparações Para Ensinar Ao Povo Sobre O Cuidado De Deus Ali Na Carta De São Lucas Jesus Disse Aos Seus Discípulos Por Que Se Preocupais Com O Que Comereis Amanhã Com O Que Vestireis Com A Vida Com As Dificuldades Se Deus Prepara Tudo Da Forma De Atender As Suas Necessidades E Jesus Disse Se Nem Os Corvos Não Semeiam Nem Seifam Não Semeiam E Não Seifam No Entanto Deus Nos Deixa Perecer E Fome Os Alimenta As Palavras Não Podem Nos Dar Um Retrato Completo De Deus A Verdade É Esta Contudo Uma Nova Ilustração Nos Ajuda A Compreender Alguma Coisa Mais Sobre A Sua Natureza A Gente Acabou Aprendendo Com Este Menino Que Comparou Deus A Uma Estrada De Ferro Ao Saber Que Não Se Pode Trair A Deus Saindo Dos Trilhos De Uma Estrada De Ferro É O Momento Em que Estamos Conversando Com Você Para Saber E Você Como É Que Está Ah Mas A Minha Estrada De Ferro Aqui Tem Os Trilhos Muito Apertados A Bitola É Estreita Deveria Ser Como Nos Estados Unidos Uma Bitola Larga O Trilho É Forte E Permite Um Aumento De Velocidade Nós Tropeçamos E As Vezes Caímos Se Não É Que O Trilho Ou Você Está Querendo Me Dizer Que É Você Que Está Saindo Fora Dos Trilhos É Momento De Pararmos Usarmos A Lembrança Do Monte Das Oliveiras E Dizer Amado Deus Dá-nos Palavras Que Nos Ajudem A Conhecerte Melhor Porque Te Pedimos Em Nome De Jesus Quantos E Quantos Exemplos Não Existem Em Nossas Vidas Quando As Dificuldades Terríveis Aparecem Aí Nós Verdadeiramente Partimos Para Uma Atitude De Protesto Lembro-me Perfeitamente De Um Instante De Minha Vida Em Que Caminhando Por Uma Rua Não Pelas Minhas Forças Mas Acima De Tudo Porque Estávamos Aprendendo Que Deus Fala Com A Gente E É Uma Voz Diferente Que A Gente Distingue Quando Se Fala Mal Do Próximo A Voz Não É De Deus Se O Se Observar E Prestar Atenção Nos Aspectos De Sua Vida Sempre Do Lado Esquerdo De Nossa Vida De Nossa Vida De Nossa Existência Do Nosso Corpo Vem Os Pensamentos Negativos Do Lado Direito Sempre Alguma Coisa Que Normalmente Nós Afastamos E Dizemos Ah É Coincidência Aconteceu Não É Assim Não Você Precisa Ver Se Não É Deus Falando Com Você Estava Eu Andando Por Uma Rua E Uma Voz Disse Assim Aquele Homem Que Está Ali Numa Situação Difícil De Vida E Olhei Estava Descalso Mal Vestido Ah É Um Bêbado É Um Desses Mendigos Da Vida E Aquela Voz Dia Assim Auxilie Eu E Eu Tentei Não Auxiliar Mas Lembrei-me De Uma Palavra Que Encontramos No Sermão Da Montanha Que Diz Assim Dai A Quem Te Pedir Sem Nada Desejar De Volta Ou Seja Sem Nada Pedir De Troco De Volta Falei Pensando Comigo Se aquele Homem Falar Comigo E Pedir Eu Darei É Esta Palavra Do Senhor Se ele Não Pedir Eu Não Darei Como Se fosse Uma Grande Fortuna Eram Trocados Porque Dez 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 Reais Para Uma Pessoa Como Nós Como Você Não É Dinheiro Mas Para Ele Fiquei Sabendo Dava Para Comer Um Sanduíche Um Marmitex E Tomar Ainda Um Refrigerante Subaria Troco E Fui Me Aproximando Daquele Homem E Quando Cheguei Perto Próximo De Ouvir Sua Voz Ele Dizia Essas Pessoas Que São Bem Vestidas Esses Desgraçados Esses Teteete Foi Contando Foi Falando Foi Agredindo Foi Violentando Exploram A Gente Deixa A Gente Passar Fome Não Tem Misericórdia Não Tem Cuidado A voz Que Falava Comigo Já Não Era Aquela Mansa Pacífica Que Diz Dê o Dinheirinho Para Ele Ela Dizia Se Encontrou A Desculpa Mande Caras Favas Saia De Perto Dele Fuja Vá Embora Essa Voz Também Eu Conheci Eu Sei Quem Ela É Aquela Que Violenta Como Aquele Homem Violentava Parei Contando Umas Cinco Seis Vezes Pus A mão No Ombro Do Homem Falei Deixe De lado Essa Fome Que Você Está Passando Tome Lá O Seu Dinheirinho Vá Comprar O Seu Marmitex Aquele Homem Olhou E Disse Assim Para Mim Deus Dá De Graça A Perseverança Para Sermos Instrumentos Do Seu Amor Parei Siquei Abobalhado Como É Que Aquele Homem Poderia Falar Em Instrumentos De Perseverança Do Amor E Da Salvação Que O Cristo Pregou Disse Mas Você Está Falando Profundamente Onde Você Encontrou Palavras Como Estas André Dizia Dizia Irmão De Simão Pedro Informou A Jesus E Diz Mestre Temos Que alimentar A Essas Pessoas Que 5 mil pessoas em grupos de 600 Percebi que aquele homem estava na miséria material da vida Mas na verdade conhecia Deus Percebi que nas dificuldades que estava Ao invés de olhar as pessoas e tentar fazer brotar Dos seus lábios uma palavra de esperança Ele permitia que o diabo tomasse conta dele E saísse dali palavras violentas que mais o afastavam de Deus Deus dá de graça a fé e a perseverança Para sermos instrumentos do seu amor E aquele homem encheu meu coração de alegria E eu não vou dizer que era um mendigo Nem tampouco que era um coitado Eu vou dizer sim que era alguém que conhecia Deus E que Deus poderia mudar a sua vida a qualquer momento Mas agradeci Porque foi uma palavra que me fortaleceu E aquela importância pequenina que dei a ele Foi justamente o que aquele homem queria E perguntei Por que que você não volta para a igreja E ele olhando firmemente disse assim Hoje a rua é a minha igreja Porque eu errei Eu descumpri a palavra de Deus E não tenho forças de voltar O certo é que Falamos do menino que Comparou conhecer a Deus A uma estrada de ferro Porque estão nos trilhos E acabei encontrando alguém que saiu momentaneamente dos trilhos E precisava talvez Precisava talvez De alguém que o ajudasse a pôr O seu trenzinho particular nos trilhos Marquei o rosto daquele homem Tomado pela Pela falta de banho Pelos cabelos compridos Pela barba Agradeci as palavras que Ficaram marcadas a mim Deus Dá de graça a nossa fé A perseverança Para sermos instrumentos do seu amor E aí eu percebi que eu me descuidei Não tive forças Talvez Aquela mesma palavra demoníaca que eu vi Vai embora rapaz Fuja dele Desapareça Maltratando você Que coisa horrível Mal criado Sem vergonha Talvez essa palavra também tivesse No fundo No fundo Ficado lá Porque Para ser instrumento do amor Do Senhor Para ser um instrumento De salvação Nesse mundo De alguém Profundamente necessitado Eu teria que ter levado aquele homem Para casa Teria na verdade Dado o melhor que eu teria O banheiro O sabonete O aparelho de barba E até mesmo as roupas Para ele jogar aqueles trapos velhos Que deviam ser queimados E conduzi-lo de novo A igreja Da onde Satanás não queria Afastá-lo Mas qual não foi a minha surpresa Três ou quatro meses depois Quando caminhando e chegando a igreja Eu encontrei um homem que agradeceu Diante do povo Os problemas difíceis que passou As dificuldades que teve Satanás me afrontava Dizia aquele homem E me afastava desse lugar maravilhoso Onde eu estou Onde a presença de Deus Diz os teus pecados São perdoados E me lembrei Daquele homem Que estava fora dos trilhos Mas não reconheci ninguém Quando saíamos Um homem veio me abraçar E disse A paz de Deus Meu irmão Eu respondi amém Você não me conhece? Falei não Não te conheço Nunca falei com você Falou sim Você deu um ânimo novo para mim Você mudou a minha vida Chegai-vos a Deus E vos chegará A vós outros Foi o que eu senti Com aquela sua atitude Eu ganhei forças E um dia Atresidamente Tentei entrar na igreja Cheguei até a porta Mas eu estava Numa situação incômoda Sem condições Mas alguém me pegou Pelo braço Aquele homem Que atendia a porta Da igreja E disse Entra Aqui tem um lugarzinho Para você Não interessa A sua barba Não interessa As suas roupas sujas Interessa a sua presença E me pôs Num cantinho Daquela igreja Junto a outros Homens Que olharam para mim Mas não me protestaram Não falaram nada Muito pelo contrário Quando terminou Aquele culto Me saudaram Com um beijo No rosto E alguém me pegou E disse Volte levar Para minha casa E você vai mudar hoje Falei Mas eu não conheço Você conhece sim Eu sou aquele Bendigo Dos dez reais Deus Dá de graça A nossa fé E a perseverança Para sermos Instrumentos Do seu amor Se eu tivesse Que falar duro Com você agora Eu talvez Estivesse dizendo assim Sai mendigo Da sua escuridão Sai mendigo Da sua falta De banho Sai mendigo De não fazer A barba Muda espiritualmente A tua vida A barba espiritual Que não está sendo feita O banho espiritual A luz A graça A palavra do Senhor Que você não está Se interessando Em procurar Mas só que você Não é um mendigo Não Você é alguém Que Deus conhece O seu coração Desde o ventre De sua mãe Não é assim? Dá ouvidos Some Dá ouvidos A mulher Meu irmão Minha irmã Na distância Dá ouvidos As palavras Que estão chegando Até você Palavras que dizer Eu te amo Estou pronto A te ajudar A te tirar Das dificuldades De vida E colocar ali Um marco De esperança E de alegria E assim Poderíamos falar Uma noite toda Um dia todo E essas palavras Seriam por certo Dessa alegria Que toma conta De nós Dessa esperança Que está tomando Conta da nossa existência Dessa certeza Assim De que aquele menino Tinha razão Deus existe Basta enxergarmos Que ele está perto Pertinho de nós Dá-me simbolicamente Tua mão Formemos agora A grande reunião Da cidade Você que está mais longe Você que está mais distante Você meu irmão Minha irmã Que está mais perto Estamos pedindo A Deus por você Que está sendo Testemunhado De que Deus existe E de que a misericórdia É do Senhor Dura para sempre Fechemos os olhos Entremos assim Em comunhão União de pensamentos De coração Não importa A distância Que nos separa Importa sim Este elo Que está nos ligando Nos aproximando Um dos outros Ah Senhor Nosso Deus Abençoa este povo Tenha misericórdia Destes que precisam Tenha Senhor Acima de tudo A oportunidade De ajudar A estes Que estão passando Por dificuldades Cuidai dos que estão Com problemas de saúde Dos desempregados E até mesmo Senhor Daqueles que nos odeiam Olham assim Com olhos atravessados Mas na verdade Dentro de nós Está existindo Um sentimento Não de repulsa Mas de perdão Dizendo Como dizemos Senhor Ajuda-os Porque não sabem O que fazem Seja conosco Senhor Te pedimos Em nome de Jesus Porque verdadeiramente Sabemos que Tu és bom Que a Tua misericórdia Dura para sempre Que Tu és grandioso Que grandioso És Tu Senhor Deus da verdade Ouve a nossa oração Porque Te pedimos Em nome de Jesus Graças a Deus Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Os grandes peitos vejo da tua mão Mundos, estrelas e trovões rolando A proclamar teu nome na amplidão Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando afinar em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão Eu quero estar de joelhos entre os santos Dá mais um mil de vera adoração Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta-te Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Deus é fiel, sim Deus é fiel Eu sei sou filho de Deus e só Deus é fiel Você ouviu Encontro de Fé Um momento de reflexão com José Rubens